Olá, eu sou o José Luiz, vamos aí para mais uma aula de CorelDRAW. Na aula de hoje nós vamos aprender algo muito bacana, uma das primeiras coisas que eu aprendi a fazer no Corel, e foi uma das coisas que no começo me interessou aprender mais. Nós vamos clicar aqui em novo documento, eu vou chamar aqui o arquivo de carta, vou colocar 800x700 pixels, mas o tamanho aí você que escolhe, RGB e 72 aqui de resolução. Ok, bom, aí você vai pressionar CTRL I, eu tenho aqui duas imagens de papel velho, você vai escolher aquela que você achar que vai ficar mais bacana, eu acho que eu vou pegar essa aqui, vou posicioná-la, ajeitar aqui o tamanho, agora eu vou vir aqui em bitmap, efeitos 3D, enrolar página. Se você não estiver visualizando assim, você pode trocar aqui o modo de visualização, olha lá, agora foi. Bom, então aqui você define qual é o lado que você vai querer, eu acho que eu vou colocar desse lado aqui, aqui você escolhe se você quer vertical ou horizontal, eu acho que eu vou deixar no horizontal mesmo, opaco, vai dar esse efeito aqui, ou transparente, vai ficar assim. Aqui você pode definir, ó, uma cor pra ele. Aí fica aí a critério de cada um. Eu particularmente gosto de usar aqui alguma cor que já tenha no papel. Essa não ficou muito bacana, quero mais clara um pouco, acho que essa ficou boa. Aqui você pode definir uma cor pro fundo, porém, eu não gosto de usar fundo, tá? Eu gosto de apagar esse fundo aqui, mas você pode definir aqui, caso você queira, né, uma... uma cor parecida, né, também. Tá? Mas eu não vou fazer isso não, eu vou apagar o fundo. Bom, aqui a gente define aqui qual vai ser a altura, ó, notem que ele faz até uma sombra ali, dependendo da altura, né, ó. Eu vou deixar mais ou menos assim. Aqui também você pode definir a largura dele. Vou deixar aqui. Vou pressionar OK. Preciso agora apagar esse fundo azul aqui, ó. Aí nós vamos usar aqui a borracha. Vou dar um clique aqui no desenho. Tá minúscula, né? Podemos aumentar aqui. Acho que um 20, vamos ver se um 20 vai ficar bom. Não, tá pequeno ainda. 50. Já melhorou. Vai dar aqui um pouquinho de trabalho apagar perto da imagem. Vou dar um pouquinho de zoom aqui pra ficar mais fácil, né. Opa. agora aqui é um pouquinho de paciência, né, pra apagar. Eu devia ter deixado o fundo meio parecido, né, pra não dar tanto destaque nesse azul. Então, eu aconselho você aí, na hora que você for definir uma cor pro fundo, pegue uma cor meio parecida com o do papel, porque aí não fica, né, essas falhasinhas ali, né. Deixa eu tirar um pouquinho do zoom. Baixar um pouco aqui a imagem. Pra não perder muito tempo porque eu tô fazendo meio rapidinho. Bacana aqui que você já tá aprendendo também como tirar o fundo de imagem, né, no Corel. Então, já tá aprendendo dois efeitos de uma vez só. Bacana do Corel aí, né, pessoal, que ele é muito fácil de usar. cada ferramenta que a gente aprende aí, ela nos ajuda muito, né, dependendo do tipo de montagem que você vai fazer, né. E é sempre bom abrir o Corel, tentar refazer alguma coisa, né, pra sempre manter aí a mente fresca, né. se passar muito tempo a gente acaba esquecendo. Bom, depende muito, né, se for o que você gosta, provavelmente você não vai esquecer. você tem muito ex-aluno aí que sempre me procura pra perguntar alguma coisa porque sabe que aprendeu, mas não lembra como é que faz. Bom, basicamente é isso aqui. Vou deixar assim. Se eu não me engano, nas outras versões do Corel mais antigas ele já ficava transparente automático, tá, mas não tem problema, a gente dá um jeito. Vou pressionar construir, eu vou importar aqui agora essa imagem aqui pra dar um efeito bacana, né. Construir novamente, vou pegar aqui a caneta vou deixar aqui e depois eu escolho onde que eu vou deixar. Vou fazer aqui agora um texto, né, só clicar ali no ar e desenhar a área aqui onde você quer que o texto não ultrapasse. Aí eu vou colocar uma mensagem aqui. Você é uma pessoa muito especial para mim. Vou selecionar escolher aqui um tamanho eu vou deixar aqui no 72 por enquanto vou definir aqui uma fonte aqui, ó é só posicionar o mouse em cima de uma e ir rolando a setinha do teclado pra baixo, né ou pra cima pra você escolher aí uma letra acho que eu vou deixar nessa que já tava aqui, ó aí o tamanho tem que aumentar um pouco, né aqui belezinha vou trazer essa caneta vou girar nessa posição e vou posicionar ela aqui agora vou trazer essa imagem aqui pro meio opa ctrl z trazer mais pra baixo aqui agora aqui no texto ó eu vou dar um mais aqui no teclado né só ou ctrl c e ctrl v ó ctrl c e ctrl v esse de baixo aqui eu vou clicar nele e vou deixar ele branco se eu dar um clique pra direita ou pra esquerda né ele faz aquela sombra ali, né ó é notem que ele mexe aqui no eixo x ó se eu for pra esquerda ele vai pra 406 se eu for pra direita 416, né eu quero que esse branco fique mais perto então de 6 pra 16 né eu vou colocar aqui 10 vamos ver ó lá ficou um efeito bem bacana então vou deixar assim é se você quiser também você pode ir pra baixo um pouco também né ó opa aqui o meu não está vindo é vou ter que tentar selecionar por aqui agora deixa eu dar um clique aqui fora e clicar aqui novamente vamos ver se eu consigo focar aqui nele ó ele pegou aqui mas pegou o preto né não quero o preto agora eu quero o branco ó vou mudar o preto aqui de posição vou ó tá indo do 2 pro 12 né eu vou colocar aqui um 8 e vou um pouquinho pra cima só que ó a diferença né agora ele tá mexendo pra cima e pra baixo ele mexe no eixo x né desculpa no eixo y solona ele tá indo de 68 pra 79 eu vou colocar ali um 73 não foi muito colocar 76 não aumentou 70 ai 70 ficou uma distância boa vou voltar aqui na caneta e vou levar ela pra cima aqui né pra ela aparecer na frente ó só posicionar aqui ela certinho num lugar que vai ficar legal ai vou deixar ela aqui por enquanto bom o segredo agora pessoal é você vir aqui no arquivo e vir na opção exportar eu vou exportar ela aqui na mesma pasta aqui você tem que marcar png tá se ele não tiver mostrando aqui no começo ele vai tá lá embaixo olha aqui ó png vou clicar em exportar notem que quando tá quadriculado assim ó é porque não vai ter fundo né vou dar um ok beleza ó vou pressionar ctrl i pra importar olha ela aqui ó vamos importar ela pra cá olha lá notem que não tem essa parte branca ali nela porque a gente apagou com a borracha será que fica bacana se diminuir e colocar ali dentro ficou quase bacana né eu vou deixar ela aqui embaixo ó e pra finalizar eu vou colocar aqui algumas iniciais como se fosse a inicial do nome da pessoa né vou definir aqui também uma fonte que também fica a critério de cada um acho que eu vou deixar mais ou menos assim e tá aí ó fizemos uma montagem bem bacana né vou exportar ela aqui novamente vou colocar como carta 2 ok é vou fazer um teste aqui ó eu vou colocá-la aqui como fundo da minha área de trabalho é como eu tô gravando aqui vai demorar um pouquinho aqui essa opção mas enquanto isso eu vou falando aqui é então pessoal essa opção aí é muito bacana né pra você deixar como fundo da área de trabalho pra você fazer aí ou mandar pra alguém no facebook twitter instagram sei lá qual rede social que você quiser você pode fazer uma homenagem aí muita gente não sabe fazer esse efeito aí né de folha dobrada né então é bem bacaninha vou definir aqui ó como tela olha lá ficou bem bacana né a pessoa que chegar vai ver vai falar nossa que diferente né bem bacana e depois o tamanho que você pode regular aí de acordo com o seu sistema operacional beleza pessoal então vocês viram aí que ficou uma montagem bem bacana se imprimir fica bem bonito tá espero que vocês tenham gostado da aula espero que tenham aprendido aí algumas coisas a mais não esqueça de deixar o like se inscrever no canal e se puder compartilhar o vídeo aí também isso nos ajuda muito e não se esqueça também de clicar no sininho aí embaixo né pra toda vez que a gente postar algo novo você ser avisado ok então a gente vai ficando por aqui e valeu tchau tchau